Olá, bem-vindo a mais um roteiro de viagem. Esse é meu segundo vídeo pela Península de Yucatán, aqui no sul do México. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma cidadezinha conhecida como Bacalar, que tem uma lagoa com água azul turquisa maravilhosa. E também vou te mostrar um outro tour que tem aqui por perto, que são as ruínas mais de Calakmú. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Diana, eu compartilho dicas e roteiros das minhas viagens, então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bacalar está no extremo sul da Península de Yucatán, eu estou aqui quase na divisa com outro país que se chama Belize, e lá de Playa del Carmen, onde eu estava até aqui, são 270 km, e a passagem de ônibus de lá para cá eu paguei 478 pesos mexicanos. E se você quiser ver meu roteiro de Playa del Carmen, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e um card aqui no topo. E para chegar aqui em Bacalar, a empresa que faz o translado é uma empresa de ônibus chamada ADO, só que você não vai conseguir comprar essa passagem antecipada no Brasil, porque o site da ADO não funciona no Brasil, só funciona aqui no México. Então você pode comprar aqui pela internet quando desembarcar no México, ou presencialmente lá no aeroporto de Cancún ou em Playa del Carmen. Vou deixar também o site da ADO aqui na descrição do vídeo para você. E a viagem lá de Playa del Carmen para cá demora mais ou menos umas 4 horas. Se você estiver saindo de Cancún vai demorar mais ou menos umas 5 horas ou 5 horas e meia. Então agora eu estou aqui no centrinho de Bacalar, na pracinha principal aqui da cidade, que é uma cidade muito pequena, e vou mostrar aqui o que tem no entorno aqui da praça e também as atrações aqui da cidade. Vamos para o roteiro. E o centro de Bacalar é praticamente essa pracinha aqui, onde eu estou agora. E aqui você vai encontrar muita opção de bares, restaurantes, lugar para sacar dinheiro também. É aqui bem pertinho, tá bom? E aqui você consegue pagar tudo com cartão. Mas aqui não tem muito movimento durante o dia, tá? É mais para vir comer mesmo. O movimento aqui nessa pracinha acontece durante a noite, onde além dos restaurantes vão ter também várias barraquinhas com comida de rua e às vezes tem até uma feirinha aqui também. Então vou deixar para mostrar isso mais adiante no vídeo, porque eu vou voltar aqui à noite. Então agora vamos conhecer a Laguna de la Cieta e Colores, que é a atração principal daqui de Bacalar. E a principal atração daqui de Bacalar é a Laguna de la Cieta e Colores, que é produzido em português, a Lagoa das Sete Cores. E para você ter acesso à Lagoa, tem palneários públicos aqui. Então você não precisa pagar nada para nadar aqui na Lagoa. Agora eu vou fazer um passeio aqui pela Laguna e o valor do passeio de lanche aqui dá 300 pesos por pessoa, tá bom? Esses aqui são os barcos que levam a gente para o passeio. Essa daqui é a primeira parada, que é no Cenote Negro. Essa parada aqui é apenas para visualizar que a gente não vai parar para nadar aqui e depois vamos seguir para a próxima atração do túmulo. Os Cenotes são formações geológicas únicas daqui da Península de Yucatã. Eles se formaram pelo choque do meteoro, que extinguiu os dinossauros. Ele colidiu aqui na Península de Yucatã e quando ele caiu ele se estilhaçou e os estilhaços formaram vários buracos aqui na Península. Quando as placas tectônicas se moveram, elas se encheram de água e formaram os cenotes. Geralmente o cenote tem uma mistura de água doce com água salgada. E em alguns cenotes, lá em Tulum, é possível até fazer mergulho escuba dentro de um cenote. E agora a gente está chegando em um outro cenote e aqui, quando o barco vai se aproximando, a gente vê a diferença da cor da água, que é onde está mais clarinho, é mais raso e é onde tem um cenote que ali, que a profundidade é maior, a água vai ficando mais escura. Essa parada aqui também é uma parada contemplativa, que a gente também não para para nadar. Esse cenote é conhecido como cenote esmeralda. Esse cenote aqui tem uma profundidade de 70 metros. E aqui no cenote esmeralda, tem uma das fontes de água doce que desembocam aqui na laguna. Fazendo a laguna só uma mistura de água salgada e água doce. Esse daqui também é uma espécie endêmica que se encontra aqui na laguna. Essas rochas aqui, na verdade, elas são formações de bactérias que com o tempo elas vão se fossilizando. Aí parece que é uma pedra que fica aqui por cima da laguna. E elas têm uma função importante aqui dentro do ecossistema, que elas produzem oxigênio, né? Então elas oxigenam bastante a água. Então finalmente chegou a hora de cair na água e aqui é uma paradinha de 20 minutos para banho. Tchau! 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 entrar no forte que esse aqui ó e o valor foi 110 pesos mexicanos e aqui dentro do museu tem bastante informação sobre toda a história da península de jucatã desde a ocupação dos maias até a conquista espanhola e é bem legal que tem um foco bastante grande nas impulsões piratas na região e até um esqueleto de um pirata aqui dentro aqui dentro do museu a gente tem um painel que conta toda a história do vilarejo de bacalara é uma cronologia que mostra ano por ano que aconteceu muito legal depois de visitar o forte são felipe parei aqui na pracinha para comer um guacamole e tomar uma corona e o valor da corona aqui está 40 pesos mexicanos guacamole está 85 pesos mexicanos o melhor horário para visitar o centro de bacalá para comer é à noite porque além dos restaurantes que você encontra que durante o dia também vão ter várias barraquinhas com comida de rua e rodando aqui você vai achar uma grande variedade de pratos você acha que refeição arroz feijão uma saladinha e um peixe por 170 pesos mexicano se você quiser comida mexicana você acha que taco por volta dos 22 pesos mexicanos a bom e acha também comidinhas de rua ali naquela feirinha que está rolando aqui do lado esse daqui é um prato tipo de um doce se chama marquecitas e essa daqui é de banana com queijo e leite condensado e o valor foi 70 pesos mexicanos olá bom dia hoje é dia de conhecer calacmu e para isso eu tô saindo cedinho daqui de bacalá para chegar lá agora são cinco horas da manhã calacmu é um pouco distante daqui de bacalá dá mais ou menos em umas quatro horas de viagem então para isso eu vou pegar primeiro um táxi coletivo daqui de bacalá até uma outra cidade chamada tietumal e de tietumal vou pegar um táxi privado que vai me levar até calacmu e depois me trazer de volta a bacalá porque eu vou ter que pegar esse táxi privado primeiro porque tem uma lei aqui né do sindicato de taxistas que o taxista que a gente contratou lá de tietumal e não pode vir buscar a gente aqui em bacalá então pois a gente tem que pegar o transporte lá mas para trazer de volta né já que a corrida tem que começar lá em chetumal porque ele é do sindicato de taxistas de tietumal ele pode trazer a gente de volta e o valor que eu consegui aqui para fazer esse tour foi quatro mil pesos mexicanos para o taxista lá de tietumal tá e também né mais 50 pesos mexicano para pegar o táxi coletivo daqui de bacalá para tietumal e o lugar onde vou pegar aqui o coletivo é de frente a estação da deor onde desembarquei para chegar aqui em bacalá só que ali ó do outro lado da rodovia a gente ó táxi acabou de chegar E aí E aí E aí E aí E aí eu acabei de chegar aqui no parque e aqui na portaria você vai ter que pagar mais umas tarachinhas aqui que dá no valor total de 371 pesos até chegar nas ruínas eu vou interromper esse roteiro para dar uma dica muito importante então preste bastante atenção quando eu cheguei na portaria de calaquimu eu tive um grande problema e que problema foi esse o táxi que eu peguei saindo de chetumal que me levaria até as ruínas não poderia passar ali pela portaria porque precisava da autorização da prefeitura de uma cidade próxima que se chama Expo Rio e aí o que que aconteceu eu tive que pegar um outro táxi ali da portaria até as ruínas que me custou mais mil e trezentos pesos mexicanos e aí você vai perguntar por que que eu não fui a pé porque era uma distância considerável são 60 km da portaria até as ruínas de calaquimu então a dica é pegar o táxi saindo de expo rio ao invés de pegar em bacalar como eu fiz só que expo rio tá um pouco longe de bacalar são cinco horas de ônibus de bacalar até expo rio e o ideal é que você passe a noite anterior lá né e no dia seguinte você acorde bem cedinho e pegue o táxi de expo rio até calaquimu que vai dar mais ou menos aí umas duas horas e meia de viagem é bem mais perto do que saindo lá de bacalar então vamos continuar com o roteiro acabei de adentrar na zona arqueológica de calaquimu e esse lugar está localizado no extremo sul da península de ucatã aqui já tá fazendo fronteira do méxico com a guatemala e o grande diferencial de calaquimu para outras ruínas mais que a gente tem aqui na região é porque ela tá no meio da selva aqui da península de ucatã e também não é um lugar que fica muito cheio de turistas o núcleo do sítio arqueológico de calaquimu cobre uma área de aproximadamente dois quilômetros quadrados e contém os restos de aproximadamente mil estruturas o complexo possui no total oito estruturas sendo três delas pirâmides a estrutura um é uma pirâmide com 50 metros de altura e a estrutura 2 é o grande templo pirâmide que a maior estrutura do complexo e sua base mede 120 por 120 metros agora eu tô aqui em cima de uma pirâmide que é a estrutura de número 7 e daqui ó a gente consegue ver a maior pirâmide da cidade de que a estrutura de número 2 olha só que legal e calaquimu já foi a cidade mais importante durante a era maia calaquimu era rival de uma outra cidade que tá do lado ali da guatemala que a cidade de tical e tical durante muito tempo teve hegemonia foi sempre a mais poderosa mas calaquimu conseguiu ultrapassar então as duas viviam em constante conflito agora vou subir na pirâmide principal do complexo arqueológico e lá de cima tem um mirante que dá pra ver toda a cidade de calaquimu essa daqui é a pirâmide principal eu tô usando uma lente grande angular e nem assim eu não consigo pegar toda a pirâmide ela tem um total aqui de altura de 50 metros e aqui depois de chegar no primeiro nível ainda tem mais um pouquinho para subir aqui ó até o topo da pirâmide agora sim aqui no topo ó e o mirante definitivo do rolê e uma curiosidade sobre essa região é que toda essa extensão de floresta tá repleto de pirâmides e de cidades mais que ainda não foram exploradas pelos arqueólogos calaquimu é só um pedacinho aqui e o que aconteceu com essa região que tem tantas ruínas e não foi descoberta pelos espanhóis quando eles chegaram aqui no méxico o que acontece é que essa região é pobre em termos de rios e também não tem cenotes por aqui então como que o povo maia fazia para captar água eles faziam lagoas artificiais e armazenavam água da chuva quando começaram a migrar mais para o norte da península de catã onde tem mais opções de rios lagoas e também de cenote as pessoas foram aos poucos abandonando essa região e migrando para outras cidades mais que é o caso do chichen itza tulum que são as cidades que estão mais perto ali da região de cancún esse vídeo vai ficando por aqui se você tiver alguma dúvida deixa para mim nos comentários e se você gostou não esquece de deixar o seu like inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos roteiros também vou deixar nesse canto da tela um vídeo que você vai gostar e uma playlist com todos os vídeos dessa minha viagem para o México um grande abraço e até a próxima aventura